Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Gratidão por estar aqui mais uma vez, mais uma campanha abençoada que iniciamos aí, esse ano, ano passado foi honra estar aqui, também declarando o Senhor, levando o nosso clamor para cuidar, e quantos foram aqui cuidados 2020, quantos aqui provaram a fidelidade desse Deus maravilhoso, foram dias de lutas, foi, mas eu creio que cada um aqui tem um milagre da parte de Deus, que cada um aqui viveu sobrenatural, uma prosperidade do céu, porque o mundo estava em crise, todo mundo desesperado, mas eu creio que não faltou o pão na tua mesa, eu acredito que esse louvor todavia me alegrarei, foi o hino mais entoado em 2020, todo mundo declarando que não importa, Senhor, se me tem ou não, eu vou te adorar, mas o nosso Deus, ele é tão grande, ele é tão grande, que ele não nos deixa faltar, sempre tem farinha na panela, amém? E eu estava aqui adorando ao Senhor, e me fez lembrar mesmo, aquele culto do ano passado, e gratidão realmente a Deus, e o Senhor me trouxe à memória os Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, que você possa se agarrar nesse Salmo também esse ano, que Deus, ele tem grandes coisas na nossa vida, se você acha que já viveu tudo de Deus, eu quero te falar, que ainda tem coisas maiores, sobrenaturais pra mim e pra tua história nessa noite, amém? Vai clamando ao Senhor, exalte o nome dEle, toda honra, toda glória seja dada a Deus, e você que sabe essa canção, adora o Senhor comigo, solta sua voz de adorador, foram noites intermináveis, e eu só chorava, tendo a alge da minha dona, me consolava, mas eu sobrevivi, como a águia solitária, e a sorte, de novo, sorriu pra mim, que aconteceu? Deus me escondeu, bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu, eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo do meu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha frequência, se aperfeiçoou, declare com fé, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sofri, o que importa é que eu sofri, o que importa é que eu sofri, Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua proteção Para a tua honra e para a tua glória É que estamos aqui, Senhor Para testificar várias filhas que tu fizeste Eu aprendi a ganhar Perdendo, aprendi a subir Descendo, doendo Mas eu cresci E o teu poder se aperfeiçou Olha pra quem? E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder se derrubar nessa testa Já percebi que o mundo é claro Tem coisa boa chegando Tua casa, tua vida E não importa o que eu soube O que importa é que eu Eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem tudo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Sobrevivi Sobrevivi Toda honra Toda glória E todo louvor Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Tchau 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 Tchau